Vou apresentar o nosso convidado de hoje, Juan Blanco. Juan é gestor ambiental, especialista em planejamento urbano e sustentável e agroecologia, também produtor cultural e escritor. Foi secretário de meio ambiente de Ubatuba entre 2013 e 2016 e também foi um ativista pelo direito à moradia e população de rua nos Estados Unidos, onde viveu entre 2000 e 2010. Mas, nesse período, ele também foi diretor executivo do TTC de São Francisco, o São Francisco Community Land Trust, nos anos de 2007 e 2008. Juan, agradeço muito sua participação hoje. O Juan entrou em contato conosco a partir do seminário, se colocou à disposição para trazer a sua experiência, certamente vai enriquecer muito o nosso projeto. A gente sempre tem um interesse imenso em dialogar com pessoas envolvidas no movimento dos TTCs, que viram o TTC na prática e contribuíram para o desenvolvimento desse modelo. Como conversamos, Juan, mais ou menos meia hora de fala, o que pensamos, mas fica à vontade, não vou fazer nenhum tipo de controle de fala. Então, agradeço de novo a sua participação. A palavra é sua. Obrigado, obrigado, Felipe. Obrigado ao TTC, ao pessoal todo por me convidar, dar essa oportunidade. Eu sempre fico muito feliz de compartilhar experiências e compartilhar os conhecimentos que a gente tem nessa área do ativismo, pela moradia. Então, fico muito contente de estar aqui. Você disse uma coisa muito perigosa, que foi falar que não vai pôr controle sobre a minha fala, se você me conhecesse melhor, não cometeria esse erro. Mas eu vou tentar manter... Na verdade, eu estava antes aqui falando que eu vou tentar manter a apresentação até mais curta para dar espaço, se houver questões, perguntas, etc., que eu acho, como eu mencionei antes, eu acho que as apresentações, o mais importante é quando elas se direcionam para os interesses de quem está ouvindo e não para os interesses de quem está falando. Então, eu vou dizer as coisas básicas do que foi, o que é a experiência do TTC de São Francisco e andar a partir daí. Então, eu vou dar início. Daqui a pouco eu vou botar a apresentação na tela, mas essa parte inicial, eu vou falar um pouco de quem eu sou, como é que eu cheguei ali. Então, é só a minha presença na tela mesmo. Lamento que vocês vão ter que ficar olhando para a minha cara mais um tempinho. Mas a situação é... Eu morei em São Francisco, que eu fui para morar em São Francisco em 1994, a primeira vez. Fiquei lá cerca de dois anos. E, naquela época, eu era um imigrante sem documentos, como muitas outras pessoas. Eu fui parar lá por uma série de circunstâncias. Eu tinha um visito de turista. Eu tenho dupla cidadania, eu sou espanhol e brasileiro. E, naquela época, eu estava ali como cidadão espanhol. Então, não precisava de visto, mas eu tinha direito a seis meses. Eu acabei ficando, fazendo outras coisas. Enfim, trabalhava em restaurantes. E, na minha experiência de vida, eu era um outro imigrante latino, portanto, trabalhava em cozinha de restaurante, que é um pouco o destino para onde a gente se encaminha. E, a partir desse período, comecei a trabalhar com um grupo de ativistas de direitos dos imigrantes. E tinha uma parte dela que era a questão de moradia. E aí vocês vão, daqui a pouco, entender como eram os graves problemas de moradia em São Francisco. Eu voltei, saí de lá em 1996 e voltei depois, em 2000. Eu já tinha me casado com uma esposa americana. A gente já voltei para lá com uma pessoa devidamente legalizada. Mas eu voltei a trabalhar com essa mesma organização que tinha lá, que era um projeto com imigrantes, de uma organização mais ampla, que é a Coalition on Homelessness, que é uma das organizações mais antigas dos Estados Unidos. Ela surgiu em 82, 83, se não me engano, de defesa de direitos da população de rua. E das pessoas sem moradia, em geral. É um conceito um pouco mais amplo. Não eram estritamente as pessoas que estavam na rua, mas, enfim, incluía o que lá eles chamam de moradia substandard, abaixo dos padrões, digamos. E aí incluía muitas situações que a gente vai ver que é o que acontece nos Estados Unidos como uma forma que camufla a ausência de moradia. Por exemplo, uma coisa que vocês vão ver depois é que uma coisa muito comum lá é a aglomeração. Então, um apartamento de dois dormitórios, você passa a ter três famílias morando nela. Uma em cada um dos dormitórios e uma terceira na sala. Então, isso é a moradia comum para muitos imigrantes, para pessoas de baixa renda, etc. Você, o que era previsto, então você passa a ter 12, 15 pessoas num apartamento que estava previsto para quatro, cinco no máximo. A partir dessas experiências, depois de algum tempo, eu saí desse grupo, eu fiquei muitos anos lá, e em 2007, nessa transição, eles me chamaram para ser, de fato, o primeiro diretor executivo do Community Land Trust. Vim a partir dessa experiência como ativista na área da moradia. Eu vou abrir aqui a minha apresentação e colocar para vocês. Então, como eu começo dizendo, essa foi uma experiência de bastante sucesso em uma das cidades mais caras do mundo. Então, antes de falar do Land Trust, eu vou explicar um pouco por que é tão raro e tão difícil na cidade de São Francisco. Essa é a cidade de São Francisco que muita gente conhece, todo mundo já viu alguma imagem desse tipo no cinema. É uma cidade muito bonita, num entorno muito agradável. e essa foto de cima à esquerda representa bem o que é a cidade. A grande maioria do centro, que são aqueles prédios que vocês veem ao fundo, e a cidade em si, onde mora a maioria das pessoas, são edifícios desse tipo que estão aqui na frente. Isso são as chamadas casas vitorianas. Elas foram construídas no fim do século XIX, na sua maioria, mas depois continuou usando-se esse estilo. São construções de madeira, a maioria das construções nos Estados Unidos são de madeira. Eles usam muito drywall para fazer as separações, etc., mas é esse modelo. E eles podem ser um pouco maiores. Mas isso, por exemplo, o que vocês estão olhando aqui, são provavelmente, cada uma dessas casas são três apartamentos. Então, cada andar tem um apartamento separado, provavelmente aqui em cima é uma unidade um pouco menor, e é isso, é a moradia. Essas são turísticas, uma área turística mais caras, mas mais ou menos o padrão é esse. Essa é a famosa ponte do Bowling Gate. E essa foto de baixo é o Chinatown, de São Francisco, provavelmente, se não é o maior, é um dos maiores lugares de concentração. É parecido com a Liberdade, no bairro de São Paulo, talvez até uma densidade maior, de origem chinesa, no caso, em São Francisco. Isso tem uma importância na minha história que vocês vão ver à continuação. Então, alguns dados dessa cidade. Ela é uma cidade hoje de cerca de 875 mil habitantes. 10% da sua população vive abaixo da linha de pobreza, que nos Estados Unidos é uma renda mensal inferior a 2 mil dólares. E aí eu vou chegar a explicar como é que é possível, com essa renda mensal, ser considerada a linha de pobreza. Nós temos cerca de... Tínhamos um pouco mais de 8 mil pessoas em população em situação de rua em 2019. Lá, parte das políticas federais obrigam que todas as cidades que recebem fundos para combater a situação de rua tenham que fazer um censo anual. Uma vez por ano, eles saem pela rua contando quem eles encontram na rua, dormindo na rua. E essa contagem de 2019, que são os dados mais recentes que tenho, imagino que, por conta do Covid, não deve ter sido feito isso, eram cerca de 8 mil pessoas. Dessas, 2.400 estavam acolhidas em abrigos de programas sociais, o que quer dizer que 5.600 não estavam. É importante a gente fazer aqui uma ideia. Eu falo que, em São Paulo, para 12,3 milhões de pessoas, nós temos recentemente uma contagem mais ou menos recente de cerca de 42 mil pessoas em situação de rua. Para vocês colocarem isso num caso de proporção, se São Paulo tivesse a mesma proporção de moradores de rua que temos em São Francisco, que São Paulo teria 120 mil pessoas na rua. Ou seja, a proporção é de que cerca de 1% da população, mais ou menos, está em situação de rua. E essa é a São Francisco que você não vê nos filmes. Então, não é muito diferente de situações que a gente vê, por exemplo, no centro de São Paulo. Enfim, não preciso dar muitas maiores explicações, porque acho que essa experiência é igual ao mundo todo. As grandes aglomerações urbanas, as cidades mais ricas, quando as pessoas não conseguem acompanhar aquele ritmo, você acaba sendo espirrado, o sistema te põe para fora, e essa é a situação em que muitas pessoas acabam indo viver. como é que pode isso se dar num mundo com tanto dinheiro, com tanta riqueza? A gente tem que o salário médio de profissões menos qualificadas é de cerca de 3.500 reais ao mês, 3.500 dólares ao mês. É um absurdo. A gente para para transferir isso para números brasileiros e a gente vê e não é possível fazer essa transição. Por quê? Porque o aluguel mensal médio de um apartamento de dois dormitórios é 3.475 dólares por mês. Sobraram aí 25 dólares para essa pessoa fazer o resto da sua vida, se ela tiver uma família, etc. Mas esse é o salário médio de profissões menos qualificadas, porque o salário médio do 25% mais pobre da população de São Francisco é de 2.200 dólares por mês. Então, aí você vê que essa conta, evidentemente, não fecha. Essas pessoas não conseguem, de forma nenhuma, alugar um apartamento. Lá praticamente todo mundo mora em apartamentos. Não existe só pessoas de muito dinheiro ou nos subúrbios que também são de classe média, etc. As pessoas moram em casas unifamiliares. A imensa maioria realmente vive em apartamentos. Então, a gente já começa a ver esse descompasso entre o que as pessoas ganham e o custo básico de vida, que é ter um lugar para morar. E aí, a gente está chegando de novo para Chinatown, essa conta não fecha, a não ser que todo mundo se aperte. Isso é uma situação de moradia bastante comum. Esse é um caso, são casos específicos, são os chamados hotéis de ocupação única. Eram hotéis antigos onde cada quarto é transformado em uma residência. Nós estamos falando de quartos, esse tamanho mesmo que vocês estão vendo aí nas fotos. seis, oito, dez metros quadrados. Eu não tenho aqui a noção exata. E aí, nós temos, por exemplo, na foto da esquerda, são duas famílias, mas é uma delas, é a que mora nesse quarto. Nós temos ali um outro caso. Aí, as pessoas convivem nessa situação, onde você vive, o pau de em cima da cama, onde você estuda, a sua cozinha, essa senhora japonesa, chinesa aqui do lado direito, ela também, olha, cozinha, cama, televisão, a mesa para comer, trabalho, enfim, essas são as situações de moradia de uma parcela importante da população. Não é da maioria, o caso de lá é um pouco ao contrário do que o nosso, não é a maioria da população que está abaixo da linha da pobreza ou que vive mais, é, como eu disse antes, uma parcela significativa da população que tem essas condições, né? Esse é o corredor de uma dessas coisas, então você vê cada um desses quartos é uma residência, elas têm um banheiro em comum para se andar inteiro, tá? Não tem cozinha, então você ou depende de comida comprada afora ou de cozinha que você possa, isso é uma coisa importante, porque você acaba gastando os gastos mais altos, né? De quem não tem dinheiro, geralmente é moradia e alimentação. Quando você não pode acabar não cozinhando em casa ou não fazendo tudo, você acaba gastando mais, então isso complica ainda mais essa situação. Essa foto do canto direito superior é a porta desse prédio, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que isso se vê na rua de uma forma bastante comum no centro, principalmente nas regiões centrais de São Francisco e nos bairros onde há predominância de imigrantes. São Francisco, para vocês saberem a importância do Chinatown, isso tem cerca de 30% da população é de origem asiática, tá? Então é a minoria mais ampla ali, né? Seguida bem de perto por pessoas de origem latino-americana, principalmente do México e de El Salvador. Bom, como é que nesse meio surge, em 2001, o San Francisco Community Land Trust Collaborative, que era um... Isso foi um projeto iniciado por uma série de entidades, inclusive aquela onde eu, da qual eu fazia parte, que trabalhavam com a comunidade, uma série de organizações da sociedade civil, que eram das primeiras que começaram a pensar o modelo que vocês já estudaram de Community Land Trust, o termo territorial coletivo, ele começa a se aplicar inicialmente em áreas rurais e, muitas vezes, ainda com o sentido de preservação ambiental. Essa era uma das coisas muito comuns nos primeiros movimentos na Califórnia, era de se transformar certa terra, impedir o... E aí começam também a aparecer a ideia de levar isso para as cidades. Então, em 2001, existia um movimento muito ativo pela moradia em São Francisco, existia uma coisa que se chamava o Sindicato dos Inquilinos, nós tínhamos uma série de organizações que trabalhavam com populações de imigrantes ou trabalhadores, etc. Então, esse pessoal foi se juntando e estavam buscando uma forma de que esse modelo pudesse ser levado para a moradia urbana. A gente conseguiu formalizar isso em 2003 e obtém o status de entidade de utilidade pública em 2008. Isso é importante para obter uma série de isenções de impostos e a capacidade de arrecadar fundos de uma forma mais dinâmica, digamos, porque, se não, do contrário, você entra dentro das mesmas questões, principalmente questões de impostos e contabilidade que você teria como uma empresa privada diferente para esse caso. Então, em 2008, a gente obteve esse título de entidade de utilidade pública e aí consegue-se o primeiro prédio que é convertido numa cooperativa, certo? Em 2008 ainda, esse prédio que vocês estão vendo aí eram 21 apartamentos, um prédio que fica 53 Columbus Avenue, é bem no coração da cidade e no centro de Chinatown. É um prédio que provavelmente que eu digo se ele apareceu já em muitos filmes, porque ele está em uma área muito icônica da cidade e ele tinha nesses 21 apartamentos de uma população de origem chinesa, imigrantes e descendentes, na sua maioria eram pessoas idosas, renda baixa ou extremamente baixa e com um histórico de violações e direitos dos inquilinos. E isso é uma coisa para a gente entender essa realidade quando a gente fala de violações e direitos dos inquilinos. A gente está falando de uma cidade... Nos Estados Unidos, a proporção de pessoas com casa própria e pessoas que moram de aluguel é de 65% a 35%, ou seja, 65% das pessoas em média nos Estados Unidos são proprietárias das suas moradias e 35% alugam. Em São Francisco, isso é praticamente o inverso exato. Então, a gente tem uma situação onde dois terços da população são inquilinos. E, quando a gente fala de violações, a gente entende que esses prédios são construídos, esses lugares que a gente viu, e são propriedades de empresas, muitas vezes grandes corporações, que têm centenas desses prédios por aí espalhados, às vezes são menores, um ou dois, ou apenas um proprietário individual, mas a questão é que, nesse tipo de lugares, é feito zero manutenção. O investimento... A função disso é fazer esse investimento, extrair renda da propriedade da terra, que é uma forma histórica de se... A mais antiga forma de se obter dinheiro e exclusão das pessoas, e fazer zero investimento. então você entra nesses prédios e estão totalmente caindo aos pedaços, às vezes você não recebe água no último apartamento, pode reclamar, vai para a justiça, as pessoas acabam cuidando da própria moradia, ainda assim pagando aluguel, etc. E muitos desses lugares, inclusive, não pagam impostos, evitam pagar taxas, é realmente aquela extração de sugar aquilo até o máximo e depois, quando aquele prédio cair, já rendeu o que tinha que render. Esse prédio em particular era um conflito enorme e ele tinha muitas dívidas e a gente conseguiu, junto com a prefeitura e a partir de escrever propostas para editais, etc., a gente conseguiu absorver aquele prédio, certo? Ele foi vendido para o Land Trust, financiado, um financiamento posterior, favorecido pela cidade, pela prefeitura de São Francisco e com uma entidade de crédito pública. Não é exatamente pública, mas é o mais parecido que nós temos lá, a crédito público, uma cooperativa de crédito, um banco cooperativo, digamos. E, a partir desse processo que foi feito em Chinatown, a gente conseguiu constituir uma cooperativa e aí foi o modelo do termo territorial coletivo, ou seja, a gente usava, a expressão que a gente usava ali é que o termo territorial coletivo, o SFCLT, passava a ser dono da terra e essa cooperativa que estava sendo formada passaria a ser proprietária das unidades. Inicialmente, eles não eram, inicialmente, eles eram inquilinos mesmo, porque teve que ter sido toda uma fase de transição, essas pessoas simplesmente continuavam pagando o mesmo aluguel que pagavam só que, em vez de pagar para um proprietário, estavam pagando para o termo territorial coletivo enquanto essa transição funcionava, certo? Então, cada proprietário é proprietário do seu apartamento. A gente usava uma analogia dizendo que a gente é dono do estacionamento no qual você tem o direito a permanentemente estacionar a sua casa. A casa sempre vai ser sua, mas o lugar onde ela fica é do termo territorial coletivo. Essa era um pouco a analogia que a gente usava para explicar aquilo. Enfim, a compra foi financiada para alguns programas similares até, e por isso que eu digo que ela era uma coisa que serviria para programas similares quando existia Minha Casa, Minha Vida, ou até programas do tipo que faz o CDHU e que são no estado de São Paulo, enfim, programas de moradia social. Através disso, a gente conseguiu algum dinheiro, como o Land Trust, o termo territorial coletivo, sendo tomador de financiamento e repassava isso. A cooperativa, uma vez formada, paga uma taxa administrativa ao termo territorial coletivo para manter a estrutura que precisa, de contador, enfim, a parte burocrática e um aluguel pelo terreno. Para quê? Porque a função disso é possibilitar que, primeiro, que a estrutura do termo territorial coletivo se mantenha, ajuda isso a financiar futuros empreendimentos e vai criando um certo caixa. Tudo isso, evidentemente, feito de uma forma que você fala que vai ter que pagar um aluguel, vai pagar assim, mas a pessoa é muito baixo. O valor disso em relação, não vou lembrar agora de cabeça, mas era uma coisa que não chegava a 10% do que era o aluguel normal que essas pessoas estavam pagando. E que, através disso, elas tinham essa série de garantias. Aí, eu vou passar a minha apresentação para o site do próprio São Francisco, porque eu acho que é a melhor forma da gente ver como isso é hoje. Eu achei mais fácil navegar pelo site do que... Vocês estão vendo ainda, não é? Vocês estão vendo o meu navegador, é isso? O Juan, a gente está vendo ainda a apresentação. Ah, tá. Então, deixa eu ver como é que eu faço aqui para sair daqui. Agora estou eu e agora vou eu de novo. Agora sim, né? Estão vendo o meu site. Isso. Bom, esse é o site da entrada do São Francisco Community Trust. Eles contam um pouco a história que eu contei aqui. Explica o que seria tudo isso, né? E todos os novos prédios que foram adquiridos. Eu vou mostrar agora, daqui a pouco. E aqui, o que eu acho interessante é a gente chegar na questão... E a gente começou com aquele prédio inicial. Hoje, são todos esses aqui. para você ter uma ideia. E todos eles, vocês vão ver, as fotos estão lindas, bonitas, maravilhosas, porque agora eles são parte do termo territorial coletivo. Eles parecem os prédios de Bacana que tem por ali, mas eram prédios dilapidados de uma forma... É difícil de narrar. Eu não consigo encontrar fotos de interiores, mas... É difícil de acreditar que uma coisa dessas aconteça e sejam assim os lugares onde as pessoas moram numa cidade tão rica como São Francisco. Então, esses prédios que foram sendo adquiridos, se você clica em cada um deles, ele explica o que foi. Então, como é que ele foi, o que ele converteu. Nesse caso, esses eram 40 unidades de aluguel especulativo. Hoje, são 30 moradores permanentes, 95 deles são pessoas que eles chamam de people of color, black, pretos, indígenas e outras pessoas de cor, que é o que se usa ali para se definir qualquer pessoa não branca. Para você ter uma ideia, eu, apesar de ser branquíssimo nos Estados Unidos, era uma pessoa não branca pelo fato de ser latino. As construções do que seja uma raça, etc., só vem provar que são construções sociais estabelecidas e que elas podem variar de um lugar para outro. Então, esse prédio era um aluguel e ele estava para ser reconvertido em um condomínio de bacana. Aí a gente conseguiu fazer essa intervenção e transformar nesse tipo de lugar. Muitos desses lugares são menores, então, eles vão de todo tipo de moradia, que são três seguidos. Enfim, é só para dar uma ideia de como isso foi crescendo e chegando até hoje. a coisa básica, esse aqui foi o primeiro de todos, era esse aqui, que vocês já viram antes, esse daqui, e como eles vão crescendo. Como é que ele vai crescendo? Como é que isso vai acontecendo? Geralmente, este daqui, azul, essa já era uma cooperativa, era uma espécie tradicional quase de uma república de pessoas que passavam para ela, era uma casa coletiva, não sei como chamar isso, e que, em algum momento, entrou em conflito com o proprietário, depois de cerca de 30, 40 anos. Era uma casa até famosa na cidade, porque era um lugar de ativistas, enfim, e aí foi um dos lugares que eles vieram procurar o termo territorial coletivo para discutir como é que eles poderiam tirar essa propriedade e resolver esses problemas. então a gente foi dando essa orientação. Geralmente, como é que acontece esse processo? A gente tinha, na época, estou afastado daquilo faz mais de 10 anos, mas ainda sinto um certo vínculo emocional, digamos, mas não tenho relação nenhuma e hoje eu não falo em nome do termo territorial coletivo, é importante isso, mas as pessoas vêm te procurar, as entidades, os prédios, os moradores dos prédios, ao ouvirem falar, um caminho muito comum é que eles procuram um sindicato de inquilinos ou uma rede de defesa contra despejos que existe também. Por que isso? Geralmente, a pessoa está ameaçada de despejo, tem problemas, vai lá, eu pago aluguel, tal, 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 o proprietário não cuida disso, não cuida daquilo, e aí ele vai atrás de alguém que possa ajudar a resolver e, através disso, entra em contato com várias alternativas. Quando a gente identificava um lugar onde isso era possível, iniciava-se todo esse trabalho junto à prefeitura, aí você levantava, que é uma coisa muito parecida e era um paralelo, eu sempre que estava lá fazia esses, eu sempre tive o interesse de trazer o que eram as experiências de luta pela moradia do Brasil para lá e o que servia de lá, o que pode ser aplicado aquilo. Ali, a gente tinha muito parecido ao que o MTST faz em São Paulo, por exemplo, que é identificar áreas com dívidas perante a prefeitura, lugares que não pagam, etc., porque, muitas vezes, esses lugares estão... É um abuso de lei o que esses proprietários fazem e aí você consegue criar condições aqui via ocupações, a gente começou, inclusive, na época em que eu estava lá, a se falar de ocupações de moradias abandonadas, etc., como uma forma de... E veio um pouco disso, desse trabalho, de explicar como eram as ocupações aqui no Brasil. E a nossa ideia, um pouco, era quando você encontrava um lugar propício, onde existia uma série... Conversava-se com a prefeitura, a gente chegava a entender que ali existia uma viabilidade financeira de se adquirir aquele lugar. Corria-se atrás do recurso e você já ia constituindo uma associação de moradores, ou seja, era um processo lento, porque você tinha... Não eram pessoas que não tinham nenhum título sobre aquela propriedade, zero. São inquilinos. E aí a gente já constituiu uma associação, primeiro, para ajudar a defender perante o proprietário, já como uma associação dos moradores do endereço tal, que era o embrião da cooperativa. É uma forma já das pessoas começarem a resolver problemas que existiam, a discutir, porque a gente também é uma coisa que acho que é uma experiência comum. Você fala que a gente desaprendeu a conviver de forma coletiva. A gente desaprendeu porque a história da humanidade a gente sempre viveu em arranjos de alguma forma coletivos, já sejam famílias extensas, já sejam formas mais amplas ainda. E a gente, conforme foi se reduzindo e tal, a gente cada vez mais uma sociedade cada vez mais individualista e individualizante, você passa a ter dificuldades de convivência, realmente, de você entender, começar a lidar com essa eterna negociação que é o outro. Conviver com o outro é uma eterna negociação. E já seja num casamento, já seja numa família, já seja num prédio, já seja num bairro, é uma negociação de limites, de necessidades comuns, de necessidades individuais frente a necessidades comuns. E aí é onde sempre acaba residindo muitos dos problemas, a dificuldade que a gente tem para se adaptar às estruturas coletivas, porque todo mundo tem a ideia, eu quero a minha casa, minha casa é minha, ninguém dá palpite, eu não falo nada, esse é o meu apartamento, eu quero poder vender. E aí você entra nessa situação que você vai formar uma cooperativa, você vai dar um título de propriedade para essa pessoa, você vai passar a explicar e vai explicar que sim, ela pode herdar, ou seja, passar adiante a herança daquilo e pode vender. Só não vai poder vender pelo preço de mercado. Por quê? Porque ela não vai poder vender a terra. Ela vai poder vender a parte que é dela. E essa venda, inclusive, ela é controlada quando você entra por uma fórmula. Na fórmula de valorização, porque você, para entrar, você vai pagar. Você vai comprar aqui. Você vai com financiamentos, condições, ou seja, é feito para não impedir que as pessoas... A ideia é conseguir que as pessoas adquiram aquela propriedade a partir de nada. E aí, o que você consegue a partir daqui? Você consegue primeiro essa ideia de criar esses arranjos coletivos que muitas vezes acabam até se transportando para outros lados da vida. Então, você tem experiências onde cooperativas de moradia dão origem a cooperativas de trabalho e você tem vice-versa, situações onde outro tipo de cooperativas ou de sindicatos dão origem a cooperativas de moradia. Mas o que é importante é que essa fase de adaptação a esse discutir coletivamente e resolver coletivamente os problemas é talvez a fase mais delicada dessa transição. É a fase onde, com o tempo, quando você adquire esse traquejo de como ir fazendo, vai aprendendo de uns erros. Inclusive, aí é onde os moradores de um prédio são muito importantes em ajudar na formação do próximo. A gente sempre falava que não é uma questão de chegarem ali pessoas diplomadas e com a fala dessas pessoas vai ter muito menos reverberação e ressonância do que de alguém que vive ou viveu a mesma situação. Então, esse sempre incorporar as cooperativas existentes... Vou fechar esse vídeo aqui, essa apresentação. é muito importante nesse sentido, porque ela vai dar o que é essa dificuldade maior, que é que as pessoas comecem a entender o que é, às vezes, difícil, como é que se dá esse misto de propriedade privada e propriedade coletiva, que é o termo territorial coletivo. Ele tem um pé em cada um desses lugares, mas o que ele tem de diferente é que essa propriedade individual que garante a pessoa a sua moradia, o seu direito mais básico, talvez, dentro dos direitos materiais das pessoas, o direito de ter um lugar onde morar, ele se dá dentro de um mundo onde isso tem que respeitar uma série de interesses coletivos e não pode se sobrepor a eles. E aí, essa experiência, o que eu sempre dizia, acho que foi a raiz da nossa conversa com você do termo territorial, é que eu sempre via, desde que eu voltei para o Brasil, em 2010, eu falava, cara, não sei como é que isso poderia... Eu vi morar em Ubatuba, que é uma cidade com problemas próprios, diferentes, mas não tem uma situação onde ainda, naquele momento, pudesse identificar como esse termo territorial coletivo poderia ser aplicado aqui. Mas, em cidades grandes, eu sempre me remito um pouco à cidade de São Paulo, que é de onde eu sou, originalmente, por exemplo, no meu bairro, o sul do Bixiga, existem, pela última contagem, em torno da casa da minha mãe, umas dez ocupações de prédios distintos. E aí, eu sempre pensei, bom, como é que isso se resolveria? Porque, se você simplesmente pegar esses prédios e conseguir, de alguma forma, desapropriar, e para cada uma daquelas pessoas, para cada apartamento, o seu título de propriedade, a sua parte ideal num condomínio, e você alimenta o ciclo especulativo de novo, que era o que acontece nas cooperativas criadas, por exemplo, em Nova York, nos anos 1930, 1940. A pessoa recebe aquilo dentro de um arranjo X e vende no mercado. Ou seja, imediatamente, o que entrou para ser moradia de baixa renda, num processo de valorização de um bairro, ela imediatamente pula para fora daquilo e fala, vou vender aqui, vou comprar um terreno e reentrar no ciclo de especulação imobiliária. Então, essa era a grande, eu sempre acho, acho que todos vocês são conscientes disso, o grande pulo do gato da ideia do TTC é que ela se transforma nessa ferramenta de impedir a especulação. E isso é uma coisa que eu sempre vi muito viável para essas ocupações do centro de São Paulo, seguindo esse tipo de modelos. Você precisaria, evidentemente, de apoio financeiro, governamental, que esperemos que, a partir do ano que vem, tenhamos uma mudança no sentido de para onde vai os gastos públicos do nosso país e como são os atos. Mas é aí que eu vejo essa possibilidade desse modelo de termo territorial coletivo aplicado diretamente a prédios ter um impacto importante aqui no Brasil, porque os modelos que a gente tem visto até agora são de comunidades de residências unifamiliares, em geral. Pode ter até algum sobrado, duas, três moradias e tal, mas não é o centro do que eu tenho visto que vocês têm conseguido aplicar por aí. Então, eu acho que eu já falei aí demais, eu vou encerrar por aqui, eu deixo o meu contato, bom, o pessoal tem, mas se quiserem eu vou colocar no chat e se alguém tiver interesse em conhecer algumas outras coisas e tal, fiquem à vontade. Então, era isso o que basicamente eu queria iniciar a apresentação e fico aí à disposição para resolver dúvidas, perguntas, comentários. Mas deixa eu te perguntar, Juan, como é que foi feito o controle de tudo isso que você falou das moradias, do acesso à moradia, como era feito o controle de venda e repasse para uma outra família, como é que isso se mantém até hoje, se mantém funcionando, se está crescendo, essa parte você não passou para a gente. Eu sei que você está, você falou que está dez anos fora de lá, mas eu acredito que você acompanha bem. Então, eu queria saber como é que está crescendo, como é que está a situação por lá. O controle que você quer dizer é a assinatura, ou seja, na hora de assinar um contrato, uma pessoa for comprar um apartamento, ela vai pegar toda aquela documentação que tem a matrícula ou essa documentação e ali vai constar que essa, dentro da própria matrícula do deed, essa situação peculiar. Então, a pessoa não vai simplesmente poder nunca conseguir vender isso no mercado para um comprador aleatório, quem vier, já vai ver porque aquilo não é vendível, não dá para você fazer porque está escrito isso na matrícula do imóvel, ele não vai poder. Então, esse é o primeiro controle. E o segundo é que na própria constituição da própria cooperativa e quando você entra e você compra, você assina todas essas documentações, todos esses contratos. Isso talvez a gente não tenha experiência, mas documentação e contratos nos Estados Unidos é uma coisa muito séria e muito difícil de você fugir dela. Muito difícil. Ou seja, você tem que ter muito... Então, você ao assinar esses contratos, você está lá morando no seu apartamento e fala, eu preciso sair pela razão que seja, eu vou colocar a venda. Não é como você faz isso hoje no seu lugar. Você pega e coloca, vou botar aí um anúncio no Zap Móveis, no LX e vou vender meu apartamento. Não. Porque você sabe que você não vai vender por preço de mercado. Você tem um preço, você vai saber qual é o preço disso e aí você vai informar a cooperativa de que você está se desfazendo da sua unidade. A própria cooperativa vai encontrar alguém porque o que não tem é falta de pessoas precisando, procurando e que cumprem os critérios do que a cooperativa desenha. Então, o próprio Land Trust, que como a gente diz, a Land Trust não é uma entidade que administra e presta serviços para cada uma dessas cooperativas. Cada uma dessas cooperativas é uma entidade jurídica própria. Tem o seu próprio CNPJ, não é CNPJ, mas enfim, todas. E ela, o Land Trust, o Termo Territorial Coletivo, ele presta serviços. para aquilo que eu falei, aquela taxa que eles pagam, etc. E a partir de, não, estou interessado, a própria cooperativa vai entrar em contato, a gente vai entrar em contato com os serviços sociais da cidade, porque tem as listas de espera, tem a mesma coisa que aqui no Brasil. Se você for aqui em Ubatuba, a lista de espera do CDHU é enorme. Tem uma construção acontecendo, você tem um monte de gente esperando pela moradia social. Se você tem acesso àquelas listas, identifica pessoas que podem vir, aí, pronto, a transferência praticamente... Então, o mercado não entra. Ele não aparece na equação, porque não dá tempo, não dá tempo, não dá dinheiro. Então, qual é o interesse do mercado em entrar numa negociação na qual não vai... Porque não tem como. A propriedade foi dividida, ela foi desmembrada. Então, você não vai poder vender aquilo que você não tem. E aí, você fica... o controle é meio... A partir do momento que você entra naquele esquema, você já não vai conseguir sair porque você cendeu voluntariamente os direitos sobre a Terra. Não sei se isso esclareceu. Muito. E cresceu, e continuou crescendo. Quando eu saí de lá, eram dois prédios que a gente tinha hoje. Eles tinham lá hoje, são acho que 12, 14, e tem mais dois agora para entrar. então foi crescendo a um ritmo, eu diria, de duas propriedades por ano, de lá para cá, mais ou menos, mas continua crescendo. Sim, sim. Foi bem esclarecedor. E assim, eu fui direto logo à pergunta, porque acredito que outras pessoas também queiram perguntar. Eu sou muito curiosa, eu falo para caramba também. Eu queria te agradecer pela sua fala sobre a analogia à casa, carro e estacionamento. Foi perfeita. Encaixou, como eu costumo dizer, com o dedo no nariz. Entendeu? A analogia foi assim, perfeita. É um carro sem roda, porque não dá para levar ele para outro lugar. É, mas é por isso que eu estou falando. A analogia foi assim, perfeita. Por quê? Porque realmente no estacionamento você adora só do carro, não do chão ali. ficou bem claro. Eu acredito que dá para esclarecer os moradores de uma forma geral, como a Tarsila e a Tereza e o Felipe já falaram. A gente é uma cooperativa em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que é piloto, está sendo piloto. Então, as pessoas não entendem ainda muito bem todo esse processo. A gente ainda está num processo caminhando. Muitas pessoas e muitos moradores aqui, nós somos 70 casas, ainda não entenderam. E essa analogia eu vou levar, vou deixá-la bem anotada aqui para ir para o nosso controle. Te agradecer imensamente o seu tempo, a oportunidade de estar falando, de estar explicando, de estar trazendo coisas novas para a gente. Muito obrigada. Valeu, obrigado. Oi, Juan. eu queria muito saber o seguinte, quer dizer, a cooperativa é de cada imóvel, é para os moradores daquele imóvel. Agora, o TTC, ele é do conjunto dos imóveis, é isso? Não apenas. Não apenas. Sim, mas não apenas. Ele é, o TTC, ele é dos seus associados, na realidade. E aí os associados são, cada um daqueles imóveis, eles não são donos do TTC, mas todos eles indicam um representante no conselho diretivo do TTC. E os outros representantes são indicados por outras entidades. Então, existem aí cerca de 20 entidades apoiadoras, de luta, de moradia, grupos de imigrantes, etc., que cada um indica representantes nesse conselho administrativo, em uma série de conselhos. Então, o TTC não é uma cooperativa, ele é o que nos Estados Unidos é simplesmente definido como non-profit, uma entidade sem ânimo de lucro, de utilidade pública, e ela tem que submeter uma série de regras do governo dos Estados Unidos em relação a como as suas entidades devem funcionar, mas ele não tem um dono e ele não pode se dissolver e simplesmente vender dentro dos seus próprios estatutos, antes, se eu chegar a uma situação de dissolução por a razão que for, etc., tem que dar um encaminhamento que preserve esse sentido. O TTC não pode legalmente em nenhum momento se dissolver e vender aquelas propriedades. É uma coisa parecida com o que ocorre no Brasil com a lei de fundações. As fundações, quando elas se desfazem, elas não podem simplesmente vender os seus bens, sejam imóveis ou imóveis ou imóveis, elas têm que transferir para uma entidade que tenha um objetivo semelhante. Estou simplificando muito a questão, mas é isso que acontece no TTC. O que tem cada um daqueles imóveis tem assento na mesa diretora. do TTC. Então, a relação é só essa, não tem outra relação entre a cooperativa e o TTC? Não, não tem outra relação. Porque a cooperativa é totalmente autônoma. Ela vai tomar todas as suas decisões. Ela que vai decidir o que quer fazer, querem pintar o prédio inteiro de sete cores diferentes, querem... Aí a cooperativa tem poder absoluto sobre o que se faz no prédio. Só tem uma exceção, ela não vai poder... A cooperativa tem poder absoluto, o cooperado não, porque cada cooperado vai ter que participar dentro da cooperativa e ele tem a direita até de vender naquelas condições que eu falei. Então, mas as limitações legais para que o... Eu ainda não sei de nenhum caso, eu sempre falo que vai aparecer em algum caso de alguém que vai conseguir por lá todo esse esquema de alguma forma que sempre aparece. Mas é muito difícil porque foi construído depois de muitos anos de trabalho e a constituição do Land Trust em São Francisco foi um trabalho de pesquisa muito amplo e de vários anos de várias entidades que trabalhavam no mundo da moradia. Então, a coisa já foi trazida meio que amarradinha, com muita seriedade no trabalho e dentro do que se tinha naquele momento, que é também um histórico já de conhecimento de como funcionavam os termos territoriais coletivos, rurais, mas que já trazia toda essa experiência e isso foi possível reproduzir. e existem então várias entidades com propriedade de prédios, por exemplo, pode existir não apenas um TTC, mas pode existir alguns TTC. Sim, 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 sim. Se for constituído de fato, é difícil de acontecer numa mesma cidade, por exemplo, em São Francisco, mas poderia aparecer um TTC alternativo e que fosse independente totalmente desse e criassem perfeito, não teria que ter outro nome, não poderia chamar o termo territorial coletivo de São Francisco, porque o nome já foi, mas de fato existem alguns, existe um da área da Bahia, a Bahia de São Francisco, que é como se tivéssemos o TTC do Rio de Janeiro e o TTC da Bahia de Guanabá, e aí pegasse Niterói, sei lá, fosse ir pegando outros lugares. Então, ele não é exclusivo, ele não tem nenhum direito a ser exclusivo, mas o que acaba acontecendo é, pela própria experiência que já existe, quando existe um lugar que está no interesse de se transformar numa cooperativa nos termos de um TTC, geralmente vem já em busca do que já existe. Ok, obrigada, foi uma experiência muito interessante, bem legal. Obrigado. Obrigada. Beleza, legal, gente. Acho que é importante esclarecer que, bom, nos Estados Unidos existem vários arranjos possíveis para os TTCs funcionarem, né? Então, o arranjo de São Francisco é um arranjo bem específico, interessante, eu não tinha tido contato, mas essa parceria com cooperativas me parece ser especialmente importante para TTCs que crescem em escala, né? Então, TTCs que passam a ter muitos prédios, você ter cooperativas independentes é uma forma de manter aí a mobilização, a participação das pessoas na própria gestão comum, né? Então, muito interessante entender como o TTC é flexível mesmo para ter vários arranjos diferentes. Felipe, só queria acrescentar nesse ponto, né? Também das cooperativas, destacando o quê? Todas essas figuras que o Juan está falando para a gente, então, a figura do Trust, a figura das cooperativas, isso tudo ele está se referindo ao direito norte-americano, né? E ele é substancialmente diferente do direito brasileiro, então, essas figuras, embora existam cooperativas lá e cooperativas aqui, num primeiro momento a gente pode pensar que são a mesma coisa e tal, mas não são, são regimes jurídicos bastante diferentes, o próprio regime do Trust, enfim, então, sempre, a gente sempre aprende muito com essas experiências e depois sempre fica o desafio da gente conseguir traduzir, entre aspas, essas experiências para o direito brasileiro, para as conformações institucionais brasileiras, enfim, que é algo que a gente vem fazendo aí também ao longo dos anos. Isso aí. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta, né? Primeiro, assim, achei muito interessante, quer dizer, toda a fala do Juan, mas um aspecto que eu acho muito importante foi me preocupando e a gente reaprender a viver em coletivo, como você falou, a gente foi desaprendendo isso e acho que o TTC impõe esse desafio e que a gente não pode fugir dele, porque acho que acaba que muitas vezes a gente vai buscando soluções para tentar fugir do conflito e que, na verdade, a gente tem que debater e discutir essa vivência em coletivo. Mas aí eu pergunto porque quando a gente, o que eu venho aprendendo, estudando sobre o TTC, a gente vem pensando, quer dizer, eu pelo menos venho imaginando que você teria, no caso do Brasil, um TTC por cada, por exemplo, se fosse uma ZEIS ou uma comunidade, uma ocupação, era o que eu vim e você colocou um modelo que, na verdade, você tem umas cooperativas que aqui talvez fossem como uma associação e uma outra entidade que seria a proprietária que gerenciaria vários e que tem uma coisa importante que vai acumulando uma experiência, repassando essa experiência. Mas você acha que isso também facilita o fato de ter um terceiro, uma outra entidade que congrega todas as cooperativas ou associações, isso facilita um pouco a você, por exemplo, não desvirtuar o TTC, não deixar que tenha uma outra finalidade, um desuso, e mesmo esses conflitos que possam ocorrer de convivência, isso talvez possa ser um fator importante? Eu acredito que sim, eu acho que é importante, depende muito do tamanho e da escala das coisas, isso não dá nunca para transmitir uma experiência para a outra, às vezes até no mesmo bairro, cada um daqueles prédios é uma situação diferente, por exemplo, aquele primeiro que foi uma experiência muito desafiadora, porque era uma população de pessoas de idade de origem chinesa, a maioria deles não falavam inglês, agora a gente trabalhava como uma entidade comunitária de Chinatown, então a gente tinha... Então não dá nunca para transferir para o outro, mas o que o TTC ajuda nesse caso é que ele retira a possibilidade daquela cooperativa, que pode ser, por exemplo, oito, dez unidades, um prédio menor, um prédio de seis, temos alguns ali que são de três ou quatro, então, de que ele decida coletivamente vender o prédio inteiro, porque recebe uma oferta interessante que para os oito moradores que estão ali, é legal. E aí, por que isso tem um problema, um impacto social muito grande? Porque aquilo foi adquirido com recursos públicos ou financiados de alguma forma, ali houve um investimento coletivo, seja via Estado, seja via o que for, teve um investimento. E aí, mesmo que seja uma decisão coletiva dessas dez pessoas, elas não iniciaram aquilo sozinhas. Houve um investimento da sociedade naquilo, então, há um interesse da sociedade que aquilo permaneça. Então, mesmo que essas dez pessoas decidam vender, elas podem vender todas as unidades. Aquilo continua permanentemente sendo terra não vendível. E aí, então, eu acho que isso, nesse sentido, ela ajuda na própria permanência, porque se houver mudanças, um caso hipotético que não vai se dar, mas que todo mundo resolvesse mudar e quisessem vender e ganhar uma bolada em cima disso. Não iam conseguir. O que eles iam conseguir era uma remuneração justa, eles iam ganhar dinheiro em cima do que elas colocaram ali e iam ir para uma outra situação e beleza. Mas aquilo tem que continuar cumprindo com o que aqui no Brasil a gente chamaria de função social da propriedade. Ela tem que cumprir com a sua função social, que é para aquilo que ela foi criada. Então, o termo ajuda nesse sentido. tem alguém de fora e não é uma pessoa, porque ali o próprio termo, o conselho diretivo dele é composto de entidades, organizações, indivíduos, ou seja, existe todo um ecossistema ali que não vai deixar que aquilo desande. Então, nesse sentido, eu acho muito importante esse modelo de centralização, de trazer esse novo ator que é essa associação, esse termo territorial coletivo, porque ele ajuda exatamente a impedir que, por qualquer circunstância, o que a função fundamental ali é isso, é garantir o acesso à moradia a um custo razoável. Essa é a função básica e isso não pode deixar de acontecer, porque desvirtuaria todo o trabalho dele e aí, as consequências disso é sempre uma bola de neve. Entendi, obrigado. Eu queria só tomar liberdade, já que eu sei que o Eduardo é advogado, enfim, só para dialogar. Eduardo, semana passada foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei que traz a figura do Trust para o Brasil, um projeto super inovador que está indo para o Senado agora, enfim, a gente não sabe muito bem como é que vai ficar no cenário das eleições, talvez seja algo para ser visto nos próximos anos, mas temos agora alguma perspectiva de ter essa figura do Trust, de ter a possibilidade de ter essa organização que se torna proprietária, defendendo interesses de outras pessoas e com esse caráter aí perpétuo que a gente observa nessas experiências que o Juan trouxe para a gente e em várias outras que a gente estuda aqui. Não sei se posso mais já fazer sobre, você falou sobre as cooperativas e eu fico curioso como é que funciona o financiamento delas e como você pensa em uma proposta de financiamento para o CLT no Brasil para as associações, para a manutenção das residências. No Brasil tem que ter um programa, se isso virar através de projetos de lei e for entendido no Brasil como uma forma viável de garantir moradia a preços justos de uma forma que se projete no tempo só com investimento público. Nos Estados Unidos também houve investimento público. Esses lugares são adquiridos muitas vezes em troca de impostos devidos, por exemplo, ele é expropriado a partir de como ele foi expropriado, porque a cidade abriu mão de cobrar os seus impostos. Ela transformou aqueles impostos que ela recebeu e falou que você perdeu a sua propriedade e eu vou passar para cá. Mas a Tarsila não dá para traduzir a forma legal de como as coisas funcionam nos Estados Unidos para cá. Então, esse financiamento para os casos eu não vejo aqui, porque eu não vejo um movimento forte, por exemplo, como existe de fato nos Estados Unidos de cooperativas de crédito, bancos socializados, digamos, que são privados, mas são cooperativas de crédito. É um banco que é uma cooperativa. Existe aqui uma vinculada ao agrobregócio do Paraná. Acho que no Sul tem mais. No Sul tem, aqui tem o Cicred, etc. São cooperativas de crédito e se você tiver acesso a ela, melhor do que um banco. Enfim, é uma coisa muito interessante. Mas aqui no Brasil eu não vejo muito, nenhuma forma, porque de fato é o que acaba acontecendo para moradia social no Brasil, em qualquer lugar do mundo, desculpa, porque é a moradia que ela não visa o lucro e, portanto, o capital privado tem zero interesse. Zero. Não é o interesse deles, é o lucro. Se você retira o lucro da equação, o capital privado pula fora. Não tenho mais fazer casa com a pobre? Não, estou fora. Não é esse o meu interesse. Eu faço casa com a pobre quando o Minha Casa, Minha Vida me garante o meu lucro como construtor, como não sei o que e tal, e exige. Aí você consegue, mas você não vai ver incorporadoras e tal. Então, é investimento público. Resumindo, direto ou indireto, seja via subsídios, incentivos de caixa, mas sem investimento público, de fato, em lugar nenhum do mundo, a moradia social pode funcionar. por isso, porque o privado não tem interesse naquilo que não dá lucro. Perfeito. Juan, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a sessão de perguntas. Então, te agradeço muito, Juan. Pessoal, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a atenção de vocês. Eu gostaria que vocês me encaminhassem depois a essa questão do plano diretor de São João do Meliqui. Aqui em Ubatuba a gente está em processo de revisão do nosso plano diretor. Obrigado, boa noite, bom trabalho para vocês. Juan, além de te agradecer e bater palma coletiva, eu queria pedir que todo mundo ligue sua câmera. Vamos tirar uma foto junto do Juan? Um, dois, três e já. Mais uma, que tem gente ainda abrindo. Um, dois, três e já. Beleza. Obrigada, Juan. Valeu, gente. Obrigado, boa noite, bom trabalho para vocês. Valeu, valeu, Juan. Tchau, tchau.